Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas plantas e dar uma dica a vocês. Pedi que se inscreva no meu canal, que curte, para estar sempre atualizados. Caiu. Começando aqui, olha para vocês verem. A dica é colocar prego, ferro nas plantas. Estou sempre comprando e colocando, para fortalecer elas. Essas daqui estão todas para dar flor, já está vindo todas com flores. Daqui a dois meses eu já tenho. Olha o botãozinho. Olha o outro. Essas daqui estão se recuperando. Essa aí está maravilhosa, essa é a do dia. Olha que maravilha. Eu estou apaixonada com ela. Olha essa. É muito bom ver as nossas plantas floridas. Muda o ambiente totalmente. Olha essa. Essas daqui já estão todas também para dar flor. Com o botãozinho já grande. Olha para vocês verem. Logo, logo, todas já vão estar com flores. Como muda. Olha para vocês verem. Essa daqui, eu não me canso de olhar para ela. E vocês se inscrevam no meu canal, que eu vou estar sempre dando dicas. Esse cantinho aqui, se eu, assim que eu posso, eu sempre venho para cá, mexendo nelas. Estou sempre aqui, aqui e lá no fundo, que eu tenho mais. Vou estar sempre passando para vocês. É isso aí. Muito obrigada a todos. Um abraço. E logo, eu mostro as outras todas floridas para vocês. Até breve.